Edneuson, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa a paciência, tudo alcança. É com essa mensagem, sem ficar se culpando, sem ficar se cobrando, lava o teu rosto, levanta a tua cabeça, levanta a tua vida. O pecado não existe, existe alinhamento cósmico, não importa como você está, não importa quem você é, se ame, se valorize e se dê o devido amor. Pai Grande te ama, as estrelas te amam, a vida te ama, tu és um templo sagrado, divino, bonito e bonita. Oi, uma delícia é isso, então levanta essa tua cabeça, se anime, otimismo, garra, perseverança, porque a vida é bonita. Com muito amor e muita simplicidade, Edneu Solor é isso de Moraes, um grande abraço, 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 para com isso. Beijo de novo, abraço de novo, não vou parar não, eu gosto.